Gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um acampamento que a gente vai fazer. A gente é muito farajoso, a gente veio aqui pra essa floresta, aqui atrás da casa da mamãe. Aí a gente vai montar as coisas, a gente trouxe algumas coisas ali, chocolate quente, meu Deus, ele apagou a luz, eu acho. Chocolate quente, marshmallow, oi, que tá faltando chocolate, tá na congelada da mamãe. Agora então, vamos mais aqui. Milena, você deve estar aqui. Ih, esse celular, como é que é, bicho? Que onda, mano? É uma merda. É, é da gostaria. Brincadeira, é brincadeira. Barraca montada, agora a gente vai fazer o nosso fogo, pra começar. Cadê mais galho? Que é grande esse graveto aí, né? Deixa eu ajudar, mãe. Ajuda, mamãe, ajuda, pega. Coloca em cima, amiga. Senta, mãe. Olha o Brian com a lantaninha dele, que ele tá muito preparado, né, filho? E aí, Amanda, o Theo, a mamãe. Gustavo, ri, Gustavo, pra gente enxergar. Ai, amor, amor. Você quer o meu amor? Não, 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 não. Mãe, esse bicho gosta de pra mim, não, é? Filho do céu, sai. Sai. Matei, mãe. Eu matei. Tadinha, eu matei. Não, 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 não. Mô, tem um bicho atrás da barraca. E é isso. Olha a cara dela. Nem gosta de queimar. E é isso. Sai, tá roubando. Meu rato tá ótimo. Eu tenho vergonha. Caramba, não sei como é que tá. Que imor meu. Ali é a crosta. E esse aqui no farmáculo salvo. Olha a crosta. Cadê o meu? Manitada na barraca e a coelha. E o pessoal ali no escuro. Não é fofa aqui. Porra do Brian. Porra do Brian. Porra do Brian. Porra do João. Ah, mamãe. Não, não. Não. Não, não tem. Não tem. É isso. Não faz, né? Pôs. Não tem doadores. É milhões. Ai, mamãe. está aqui e agora é a hora da história o efeito sonoro é uma tempestade no meio da floresta o sábado ensolarado e bem como bem olha só gente a gente tá aqui dentro da barraca agora todo mundo aqui dentro da barraca para quatro todo mundo aqui e a gente vai contar história mas é que a gente vai fazer alguma atividade que a gente vai fazer e o que vocês sugerem eu estava limpando o curral onde os búfilos ficavam aí o rádio tocou sem ninguém tocar nele aí fez um barulho rádio o que é comunicador né rádio comunicador aí beleza né isso a gente faz quando ninguém tá atendendo rádio nesta noite eu paralisei agora a gente vai tentar sair foca aí a gente vai tentar sair aqui da cabana e a gente vai tentar percorrer não sei quantos metros de floresta para chegar na casa que a gente viu na cabana que tem aqui próximo não sabe quantos metros por quilômetro a gente vai ter que correr é melhor a gente ir andando a gente vai ter que percorrer percorrer o nosso fogo foi apagado e agora a gente está correndo risco de algum animal chegar próximo além agora a gente vai desmontar nessa barraca que vocês viram foi muito divertido obrigado por assistir até aí até aí comenta muito compartilha e conta pra gente qual desafio vocês querem que a gente compra aqui nesse canal que a gente compra né pessoal isso aí e é isso gente eu começar de montar a barraca com um monte de pessoal dentro ali ó isso vai expulsando as pessoas um beijão e até o próximo vídeo fui e aí 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 e aí